Olá, que bom que você está aqui para a nossa nona fase, na busca pela paz interior e felicidade plena. Então, nesse momento, preciso que esteja em um lugar tranquilo, agradável, que haja silêncio e que você não esteja trabalhando ou movimentando-se. Dentre todas as coisas que buscamos, uma das principais é a paz. Quem não quer paz? Saúde com paz é muito melhor. Dinheiro com paz usufruímos muito melhor. Relacionamentos pessoais com paz são muito mais agradáveis. Paz. Poucos são os seres humanos que gostam da ausência dela. Mas, infelizmente, muitas pessoas não a têm, seja por problemas de saúde, problemas financeiros ou até mesmo em seus relacionamentos. O que eu quero agora é que você aprenda a encontrar esses momentos de paz, mesmo em situações difíceis. Nosso cérebro, muitas vezes, está programado para olhar mais aquilo que é ruim do que aquilo que é bom. E não só isso, para também fazer com que aquilo que é um problema pequeno seja maximizado. Não podemos deixar que isso aconteça. Problemas sempre existirão. Mas, temos que aprender a encontrar a paz, mesmo em situações ruins. Feche os olhos agora. Respire fundo. Vamos encontrar o seu momento de paz. Esvazie a sua mente. Não pense em mais nada agora. Agora, perceba o que você sente. Há paz? Se não, busque o que te faz não ter esse sentimento de paz. Mas, imagine como seria se já tivesse resolvido toda essa questão. O que você sente? É esse sentimento que eu quero que você tenha agora. Se apazem você, que ela permaneça durante toda essa fase. Agora, mentalize você feliz, sorrindo, alegre, em uma vida de tranquilidade e amor. Enquanto você mentaliza essa vida, vá dizendo, através do você, fruto da sua imaginação. Diga, eu sou um ser de paz. Sinto amor, alegria e conforto em meu coração. Sinto meu corpo leve e grato pela minha felicidade plena. Eu transbordo gratidão, amor e respeito por tudo que tenho e sou. Eu tenho paz. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Imagine-se sorrindo. Feliz. E repita novamente. Repita sentindo e imaginando. E se você de paz. Eu sou um ser de paz. Sinto amor, alegria e conforto em meu coração. Sinto meu corpo leve e grato pela minha felicidade plena. Eu transbordo gratidão, amor e respeito por tudo que tenho e sou. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Olhe para si agora. Esse você que mentalizou. Veja como você é feliz. Veja como tudo está bem. Como você é forte, confiante e alguém que emana e irradia paz. Eu tenho paz. Mentalize. E sinta. Respire fundo. Mentalize novamente. E sinta. Agradeça. Agradeço. 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 Obrigado.